Olha, sério, eu acho impossível você achar uma arma mais cursed que essa. Mano, é literalmente uma Desert Eagle com silenciador, empunhadura e mira. Eles podiam estar arrumando o jogo nesse tempo? Sim. Mas adicionar uma Desert Eagle automática é muito mais importante. Vambora. É, eu tô com a superna de pegar a Orion pra essa arma. Falta exatamente 20 HS. E assim, cara, eu só queria deixar bem claro que o desafio pra você liberar essa arma é pegar 30 longshots com a Desert Eagle normal. Sem meme, eu acho que eu peguei uns 80 longshots. Porque praticamente nenhum tava contando. Pelo menos pra mim, né? Porque eu sou azarado. Quer dizer, azarado é pouco, porque eu ainda assim não consigo pegar a Orion pra essa Cronin Squall. Que lançou, tipo, mês passado, tá ligado? Meu Deus, eu já entro no mapa tomando VTOL, explosão. Cara, eu esqueci como que é jogar em chip, mentira. Mas vambora. Assim, eu acho que pegar headshot pra isso aqui vai ser muito difícil, cara. Porque o recuo disso aqui é meio bizarro. Tipo, ele não é tão alto como eu achei que fosse ser, mas ainda assim é alto. E obviamente eu não tenho como essa arma dar one tap. Então, talvez demore um pouquinho isso aqui. É, inclusive, eu nem falei isso, mas dá pra colocar essa arma akimbo. Sim, uma Desert Eagle automática akimbo. Eu não sei se era melhor eu fazer isso aqui no hardcore, porque lá sim ela consegue dar one tap. Mas assim, se eu tivesse sofrendo muito igual a tua agora, eu vou pro hardcore. 100% skill SHS aí. Olha, esse aí também, mano. 100% skill. Vambora. Cara, eu não vou mentir. O som dessa arma é muito engraçado. Não, eu quero testar isso aqui no arzoni também. Akimbo. Assim, se essa arma não matar com, tipo, dois tiros lá, eu vou realmente ficar surpreso. Porque assim, a gente sabe o passado da Infinity Ward em colocar arma akimbo no arzoni, né? E assim, eu lembro que a Desert Eagle padrão no arzoni 1, tipo, akimbo já não era ruim, tá ligado? Ah, meu Deus. Com os caras dando dropshot a cada dois segundos, eu não consigo pegar esses headshots, não. Enfim, olha. Caraca, a assistência de mira puxando no outro cara, mano. Tá, vambora. Ficou mais um. Cara, é muito impossível controlar o recuo disso aqui. Olha, os caras ficando dando jumpshot e dropshot, mano, eu não consigo pegar HS assim. Olha, os caras começam a correr... Pra eu pegar HS com isso aqui, o cara tem que ficar completamente estático. Bom, é, eu morri, mas valeu a pena. Peguei um HS. Bom, já spawnei com o cara olhando pra mim, nada fora do normal. O cara spawnei atrás de mim. Assim, mais um dia normal em shippen. Meu Deus, é os caras com escudo, é os caras que dão dropshot, é os caras que pulam... Uf, mais um. Tá, eu só posso pegar um HS por vida. Não tem como pegar mais que isso. Assim, se o cara tiver uma distância maior que 2 metros de mim, não tem como pegar HS nele. Para de deitar, mano, meu Deus, eu não consigo controlar o recuo. Caraca, 199 é 200. Ó, cadê minha razão de vitória e derrota? Ah, tá em ponto 16 ainda. Cadê? Falta 5 HS só. Daí eu vou para o Warzone e testar isso aqui. Caraca, eu destruí esse maluco. Ele errou todos os tiros de 12 possíveis. Meu Deus do céu, é muito recuo. Olha isso, dessa distância eu não consigo matar o cara. Mano... Tá, eu fiquei sem bala, me mata. Tá, tá faltando só um HS só. Só spawne alguém que fica parado na minha frente, por favor. Aí, foi. Tá bom, eu sei contar, foi. Ah, tá, cadê aí? Eu quero demonstrar, inclusive, essa arma Kimbo. Tipo assim, olha isso aqui. Meu Deus. Ela só tem um pente de 13 balas no máximo. Porque se tivesse mais que isso, ia ser só um pouquinho quebrado. Tá, assim, eu acho que essa Desert Eagle, literalmente, só vai ser boa no solo. Porque ela só tem 13 balas por arma, né? Então, não é muito assim pra jogar em squad. Tá, cadê aí? Eu tenho que, literalmente, cair no mesmo lugar de sempre. Porque eu sou assim. Eu escolho um lugar pra cair em qualquer Battle Royale e eu caio lá, tipo, até eu enjoar do jogo. Tá, vambora. Eu já ouvi passo aqui do meu lado. Porque os passos desse jogo é insanamente fácil de ouvir. Rapaz, eu morri pro cara que veio de pistola, porque... Eu odeio essa FSS Hurricane, ela demora, tipo, 50 horas pra matar. E eu nem lembrava, tipo, agora tá dropando perk no chão mesmo. Pacote de perk, né? Isso é um negócio que eu não entendo. Eu acho que devia dropar, tipo, perk singular mesmo. Tem que cair um cara no telhado aqui. Tá bom. Top 10 Gunfight. Tá, e na hora que eu ativo minha torre de Vant, o cara usa o Vant R, né? Legal. Bom, é que é, tipo, absurdamente fácil de destruir Vant R no jogo, né? Então, não muda muita coisa. Tá, os caras usaram o Vant e, literalmente, na hora que o cara usou o Vant, eu peguei um pacote de perk e que vem Ghost. Assim, algumas vezes na minha vida eu tenho que ter sorte, tá? Tem uns caras tretando aqui dentro, já. Meu Deus, eu não sei porque que eu demorei tanto pra matar esse cara. Ele tava, literalmente, bangado. Sei lá, eu tô meio lerdo hoje, hein? Tá, caiu, literalmente, uns 10 loadouts aqui. Ou seja, o mundo tá aqui. O cara caiu no conto, calma, eu tenho que finalizar esse maluco. Não, eu joguei aquela mina de dispersão ali em cima exatamente porque eu falei, mano, alguém vai querer subir aqui quando eu não estiver olhando. Tá, e agora? Felizmente, os Vant são ilimitados na loja. Ah, tá, e realmente, tá o mundo aqui. O cara aqui, o cara tá com uma Bass-P, que é a SMG que eu mais odeio, tá ligado? Ah, não, retira tudo que eu disse. A Bass-P é meta, eu não sabia. Tá, o negócio é que agora os Vant é 6 mil, né? Porque é mais balanceado, pelo menos. Mas pelo menos dá pra comprar um monte. Então, não faz muita diferença. Bom, cara, eu não sabia que eu manjava dos Parkour. Tá, mas ele tava atirando em alguém lá na frente. Meu Deus, mano, deixa eu finalizar. Tá, vambora pegar essa pistola mágica que chamaram de Desert Eagle Automática. Tá, o negócio é que não dá pra comprar ela, né, da loja. Porque ela é secundária e só dá pra comprar uma primária na loja. Então, assim, eu tenho que fazer valer porque eu não posso só cair depois e pegar outro. O cara já voltou no loot dele. Que legal, tá. Tem dois caras aqui na frente que eles vão treinar. Tá, agora eu vou tentar chegar lá a tempo pra eu pegar o que sobrar. Tá, marquei ele. Eu esqueci que a prisão dessa arma é negativa. Tá, eu tenho que tá realmente colado no maluco pra eu matar ele. Eu não sei nem porque eu tentei atirar nele naquela distância, mas enfim. Tá, e tem um cara no telhado aqui também. Tá bom? Olha, que bom que esse cara tava de pistola. Porque eu não tinha vida pra tretar com ele, não. Tá, eu vou tentar reposicionar porque aquele cara lá na frente tá um red glitch um pouquinho absurdo. Bom, esse não era o cara que tinha aparecido antes lá, eu acho. Porque eu queria usar aquela torrezinha de vant lá na frente, mano. Mas não vai rolar. Tá, eu vou tentar voltar pra loja lá em cima. O problema é que esse cara vai querer cair no loot dele, né. Aí já tem mais um cara aqui. Tá bom. Não, eu esqueço que a Reinlock, tipo, é literalmente menos um de que isso, se precisou pra usar ela. Tá, eu não sei o que esse cara tava tentando fazer, mas tá bom. Tá, eu vou ficar com esse pacote de por aqui que tem o Ghost mesmo. Que agora tá em promoção e todo mundo vai ficar spamando. Caraca, ele usou duas mesmo. Meu Deus, ele usou duas granadas anti-bunker, velho. Eu pensei que ele ia usar só uma. Ah, tá. As pára tem pra eu cair aqui e comprar uma caixa. Porque aquela caixa que tá aparecendo ali tá bugada. E essa arma era semi-automática, eu não sabia. Tá bom. Eu quase morri por causa disso. Já tem mais um cara me olhando. Meu Deus do céu. Meu Deus, cara. Eu acabei de cair. Me deixa em paz dois segundos. Meu Deus, mas tá difícil. Tem uns dez caras aqui, mano. Tá. Dessa distância ele explode, mas se for um pouquinho mais de longe já não dá pra matar o cara. Tá, eu posso comprar um Vant. Olha isso, cara. Tem muita gente aqui. Eu não tenho munição de fuzil. Cadê o outro? Eu vou tentar pegar esse cara aqui na frente. Tá bom. Tá, é. Nessa distância que ela é um pouquinho insana mesmo. Mas assim, de qualquer outra distância não rola. Tá, tem uma caixinha de munição ali na frente. Eu vou ir pegar. E eu vou comprar outro Vant, tá? Vamos embora. Você pode conseguir pegar esse maluco aqui. Meu Deus. Cara, dá um pouquinho de agonia usar essa arma. Porque é muita sorte você matar o cara na maioria das vezes, tá ligado? E ele tava com uma também. Tipo, não depende muito de você pegar aqui com essa arma. Cadê? Eu posso usar essa arma embaixo d'água, né? Nossa, eu tinha esquecido disso. Cadê? Cadê esse maluco? Aparece aí. Nossa, esse é o negócio que eu tinha esquecido completamente. Eu posso usar essa arma embaixo d'água, velho. Tá, ele já correu aqui pra frente. Tá, ele já correu aqui pra frente. Tá, aquele ali é o último cara. Nice! Quase 20 kills nessa partida, mano. Meu Deus. Não, tipo assim. Se você tentar usar essa arma igual uma SMG, não vai dar nem um pouco certo. Mas se você usar, tipo, numa distância ali de shotgun, você vai explodir os maluco. Não tem nem como. Tá, mas vamos embora, mano. Uma win com 19 kills, eu nem preciso jogar outra partida. Assim, eu não sei se eles têm que nerfar essa arma. Eles provavelmente têm que nerfar ela, porque, assim, a queima-roupa é um pouquinho quebrada. Só um pouquinho mesmo. Mas, em muitas situações, eu ainda prefiro ter uma SMG do que ter ela. Ah, inclusive, mano, só pra constar. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. É, eu bati meu recorde de kill. Eu tô com 25 kills no total, tipo, em uma partida solo de Ashka Island. E eu tô com 3 e 24 de cadeu, que é um negócio que eu tô absurdamente surpreso, tá ligado? E eu tô com 25 kills no total.